As imagens de um circuito de segurança em São Sebastião do Paraíso foram divulgadas e mostram o carro com os suspeitos na fuga sentido ao Ceará. De acordo com a polícia, a cena foi logo depois que Cauê Alves dos Santos, de 26 anos, foi morto com três tiros na cabeça dentro de uma igreja evangélica na cidade. O que os envolvidos não esperavam era a prisão no meio do caminho. O veículo foi abordado em Teoflotone, no leste de Minas, horas depois. Quatro pessoas foram presas, entre elas o irmão da vítima e uma mulher que guardava a arma no sutiã. Foi localizada também uma pistola, calibre .40, que é o mesmo calibre utilizado no momento do fato, com 60 munições e alguma quantidade de dinheiro. Segundo a polícia, o irmão do suspeito entrou na igreja e fez os disparos. Enquanto isso, os comparsas aguardavam dentro do carro para o retorno ao Nordeste. Os abordados confessaram o envolvimento com o homicídio aqui e alegaram que seria um acerto de contas em razão da vítima ter participado de um outro homicídio praticado lá naquele estado contra comparsas dos autores agora. A motivação traz muitos detalhes e parece um quebra-cabeça. De acordo com a polícia, o caso tem ligação com a morte do menino de 7 anos, baleado dentro de casa no mês passado. A arma encontrada pelas crianças seria do pai, que está foragido. Cauê era irmão de criação do pai das crianças. Os dois teriam matado um familiar no Ceará em março deste ano e fugiram para o sul de Minas. Mas o paradeiro deles foi revelado depois que a notícia da morte da criança viralizou. A polícia investiga se Cauê usava identidade falsa. Uma família veio do estado do Ceará cerca de quatro meses atrás e passaram a residir aqui em São Sebastião do Paraíso. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo a criança que foi alvejada com um disparo de arma de fogo na cabeça. Esse incidente ainda está sendo apurado. Em princípio, foi um acidente. Chegamos à conclusão que o pai dessa criança estava usando um documento falso aqui e estava foragido por um crime. Ele tinha um mandado de prisão aberto em desfavor dele por um crime de estelionato pedido pela Justiça Federal do estado do Rio Grande do Norte. Ele está foragido até o momento. O irmão de consideração dele, desse teria o pai da criança alvejada, o irmão de consideração dele é o que foi vítima do homicídio aqui em São Sebastião do Paraíso. Os autores lá do Nordeste, eles informaram que tanto o pai do menor da criança baleada aqui como a vítima do homicídio, eles dois estariam envolvidos em outro homicídio praticado lá no estado do Ceará. O que motivou eles virem até essa cidade e executarem o que aqui estava, né? O outro está foragido. O outro está para você. O outro está foragido.